Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estava em casa, prestes a ir para as aulas e deu-me um pico de imaginação e acabei por ficar em casa a compor até às tantas da noite e foi uma música que fiz num dia só. E foi sempre a dar, e se calhar 12 horas seguidas à frente do computador a escrevê-la. Mas quando cheguei ao fim, tinha a música feita, mesmo que entretanto tenhamos feito algumas alterações, compus a música inteira num dia. Bora! Deu a eufória, basicamente eu fiz tudo menos a bateria, não é? Não, não foi, não. Grabei uns teclados, a par com o Xavier, com o Chumiga. O breakdown pelos vídeos no que eu fiz. O breakdown, o breakdown por acaso, que eu acho que... O breakdown é na minha opinião a melhor parte da música. Eu acho que a eufória é tipo um crescente do início ao fim da música. É assim que eu vejo a música. E ela chega ao climax quando entra no breakdown. E curiosamente, o breakdown veio de uma discórdia... Se é que esta palavra existe? Sempre sim. Yes! Veio de uma discórdia de toda a gente, menos do baixista, basicamente. Porque ele tinha uma malha no baixo que queria fazer e acho que ninguém estava... Mesmo ele não estava totalmente agradado com o resultado da coisa. E nós fomos experimentando coisas, meio ali na brincadeira. Porque muito do nosso processo de criação nasce de uma brincadeira. Ou parte do processo de finalização, mais assim, das obras. E pronto. E fomos experimentando e foi assim que nasceu o breakdown. Que é para mim, sem dúvida alguma, o melhor... É o momento mais alto da euforia. Podias ao menos abrir isto. Espera aí. Não, não, não... Olha-me na boia, meu! Não! Olha o bem... Real camera! Yeah! Yeah! Desculpa, foi o meio que de um bocado... O rego! Opa! Este making-off vai ter muito do meu rego. A euforia também foi um grande desafio para mim em termos... Também novamente do solo. Porque eu tive que compor aquele solo. E é um solo que é numa secção bastante curta. Que é aquilo tipo... Aquilo só tem dois acordes. É... Assim tipo estes dois acordes. E em termos harmónicos, Não havia muito para onde pudéssemos ser. Mas em termos de ritmo era bastante interessante. Então... Foi um desafio interessante eu tentar fazer algo que não fosse só escalas para cima e para baixo. Ainda acerca dessa música. Essa música provavelmente tem o riff que eu gosto mais também no álbum. Que é logo aquela introdução das teclas também. Que é tipo... E aí... Lá está. Voltando às nossas influências. Isto soa-me super a Aiken. E talvez a Contorci nisso também. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Este vídeo clipe tem muito meu reino. E aí... 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 A gente aqui só mexe, não, computadora. Uma das minhas maiores lembranças, de ir para as cenas com as pessoas, encontrando pessoas random, ficando com medo de ter nossos instrumentos roubados. Estavam bons momentos. Você sabe o que é o vertigo? Qual é isso? Ah, é verdade! Ahahahahahahahah! Ohohohohohoh! F***! Mordremus tostir! Olha, é que nada é de noite, mano! Mordremus tostir! Tchau! 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 Tchau!